Pessoal, aconteceu uma coisa muito estranha no Roblox Sim, pode ser a chegada do R30 Que ocorreu no dia 1 desse mês Então mano, se você quer saber mais e tudo mais nesse vídeo O que aconteceu sobre a chegada do R30 Já me segue no Twitter, beleza? Dê o like no vídeo, beleza? A gente já tá quase 2 mil seguidores Quero ver a força de todos vocês aí Me segue no Roblox também, mano Porque às vezes você vai ter mais contato comigo, entende? E sempre eu libero pra seguir Não sempre, né? Às vezes eu libero pra seguir E você tem que tá atento aí no meu perfil Então me segue lá Eu só libero pra quem me segue, beleza? Só avisando Se você não me der follow, você não vai conseguir me seguir, beleza? Pode perguntar pra uma pessoa aí Porque eu já liberei uma vez e... Né? Seguiu aí, pá Então mano, me segue aí se você quer me seguir em jogo, beleza? Quer falar comigo, trocar ideia, entendeu? Então é isso Então, é... Lembrando, me segue no Twitter, velho É muito importante você me seguir no Twitter Apenas os fãs verdadeiros seguem Só os fãs verdadeiros seguem, beleza? Então, vai lá, mano Segue lá, beleza? Então, bora lá pro vídeo, pessoal O que aconteceu, mano? O Roblox, ele deu uma atualizada no dia 1, né? Ele deu aquela atualizadinha de leve E o que que ele atualizou? Quando a gente vem aqui em Avatar Aqui, ó Tem escrito Scali Que não tinha antes Sério, não tinha antes Escrito Scali E a gente vai em Scali Beleza Tem esse bagulhinho aqui Muito estranho Que pode ser uma chegada do R30, velho E não é só sobre isso, pessoal Calma, vai ter muito mais coisa Falando sobre o R30, tal Relaxa Não vai ser tipo um bagulho fake, ó Ó como eu fico Bem estranho Aí pode ter um update no Roblox Pode ter, não tô confirmando nada, beleza? Se acalma Pode ter um update no Roblox Tipo, escrito Tipo Uma caixinha aqui, tá ligado? R30 Antro R30 Aí você marca Aí você vai tá com R30 Aí você desmarca Vai sumir o R30 Vai ser basicamente isso A minha teoria, beleza? Porque se eles atualizam isso Com certeza É pra alguma coisa Algo no futuro Com certeza Que eles vão pôr aí Porque Lógico que não vai ficar só isso, né, pessoal? Eles vão mudar alguma coisa Certeza E isso daqui, ó Ficava aqui embaixo Ó Isso daqui Esse easter Ele ficava aqui embaixo Se eu não me engano Não tinha esse daqui Esse aqui não tinha Se ficar menor ainda Se eu não me engano E é sobre isso daí, entendeu? Com certeza Eles vão usar esse escale aqui Pra algo mais No futuro Não vai ser só isso Vai ser tipo Vai... Vamos supor que vai ter No futuro Uma caixinha aqui Um R30 e tal Já falei É... Pode ter isso sim Pode ter isso Pode ter não Porque o Oblox Tá cada vez mais perto De chegar O Antro R30 Então tem pessoa que gosta Tem pessoa que não Eu particularmente Acho estranho E ao mesmo tempo Apoio E ao mesmo tempo Não apoio Porque Velho Não faz muito sentido Se tá no Phantom Force Aparece um humano Com uma arma Vai ficar esquisito Pra caramba Velho Mas O Roblox Eu prefiro muito mais O Roblox Raiz Tipo O R15 é legal E tal Mas Quem é da época De 2015 Por aí É... Sente um pouco Eu sei que vocês sentem Um pouco de saudade Do Roblox Raiz Que não tinha R15 O... Que não tinha esse corpo Aqui ó Cadê o corpo Esse corpinho aqui De Roblox Boy Que Infelizmente É uma época Que não vai voltar Porque O Roblox tá evoluindo É até bom né Que não volte mesmo Porque se voltar Ele pode perder Alguns players Como aconteceu Com os tickets É... Como posso dizer Os tickets saiu E alguns players Saíram do Roblox E abandonou o Roblox Por causa disso É... Então é isso né mano Infelizmente Tem essas pessoas Que saíram aí Abandonou o Roblox Só por causa Que tirou os tickets Que o Roblox Não devia ter feito Isso nada E isso daí Foi uma bosta O que o Roblox fez Aí Porque tipo Você fica Muito limitado Ao fazer no Roblox Tipo Só jogo Entendeu Você não pode mudar Seu avatar Você tem que comprar Você tem que comprar Entendeu E o que aconteceu Também O jailbreak Pessoal Ele tá com a foto Do antro R30 Cara E como vocês sabem O Azimo Tipo Com certeza Né Lógico Que o Azimo Ele tem contato Tem contato Com o dono do Roblox Eles Tipo São amigos O Azimo E o dono do Roblox Porque é claro O dono do Roblox Paga ele Por fazer um jogo Que Que bomba Né Realmente é uma bomba Esse jogo O jailbreak Né Que E é isso mano Eles tem que ter contato É necessário Entendeu É necessário E é isso mano O jailbreak Tá com o R30 E velho Pode ser Que tipo O dono do Roblox Tenha falar pra ele Ó cara Vou lançar o R30 E tipo Você põe Uma teoria No teu jogo Entendeu Porque isso daqui Mano Tá na cara Que é o Antro R30 Isso daqui Porque não é possível Olha É muito igual O antro R30 Aí tipo O dono do Roblox Fala assim Ah Eu vou lançar o R30 Aí você põe aí Na foto aí Tá ligado Só pra eles Terem mais uma noção Que já vai ser lançado Tipo isso que ele fez Aí o Azimo Foi lá e pôs Porque velho É óbvio Que eles tem contato Com o outro É mais que óbvio Porque velho O dono do Roblox Tem que pagar ele Ele paga ele Porque o dono do Roblox Ajuda também Porque tipo As pessoas que não conheciam O Roblox Começou a conhecer Através do De vídeos De vídeos de jailbreak Porque jailbreak Explodiu pra caramba Entendeu Pra caramba mesmo Que foi um jogo Que foi um jogo Que tá com um bilhão De acesso Um bilhão Quase meio mundo Já conhece o seu jogo Então É isso daí Pessoal Com certeza vai ter R30 Não adianta você Não querer que tenha Porque vai ter Porque quem decide Isso é o Roblox Infelizmente Não é a comunidade E provavelmente Vai ter Não sei Eu posso ter errado Que não tenha Não tô confirmando Falei que provavelmente Porque isso daqui Ele já tipo Deu Meio que um spoiler Não sei Posso falar spoiler Meio que uma prévia Isso Uma prévia Do que que vai ter No Roblox E aquilo lá Aquele menuzinho Lá atualizando É bem estranho também Aquilo lá Tipo Pode ser que lá Tenha o menu Para o Antro R30 E se eu vir aqui Pessoal Deixa eu pesquisar Aqui ó Antro R30 Beleza Aqui ó Cadê O Antro R30 Aqui ó Uma fotinha dele aqui Beleza Como você pode ver É muito parecido Muito parecido Aqui ó Peraí que eu fiz merda Aqui ó Bem parecido Bem parecido É muito parecido Bem parecido mesmo Cara Ó Parecidíssimo demais Olha isso É o mesmo corte de cabelo O que mudou O que mudou É que Aqui tá um pouquinho preto Só isso Mas é muito igual Ó Ok É o rosto Não vai ser tipo O mesmo Mas Isso aqui Por que que o Jailbreak faria Uma cartoon Pra isso Pense bem Por que Por que Aquela foto lá Já tava de boa Ou sei lá Provavelmente vai ter Antro R30 Só digo isso Mas pessoal Enfim O vídeo vai chegando Até o fim Esse tipo de vídeo Você só vai encontrar Aqui velho Então eu espero Que vocês recomendam Deixa o like Porque Porque Recomendar É uma coisa Que o youtube Não tá fazendo Sério Ele não recomenda vídeo Eu tenho que passar horas Aqui já é 5 da manhã Eu tô gravando E é isso daí Entendeu Dá um trabalho Mesmo E eu tenho que fazer Outras coisas E dá um trabalho Então O youtube Não tá recomendando Então eu conto com a ajuda De vocês pra recomendar Beleza Tipo aquele vídeo lá Que eu fiz Da P90 Tá ligado No jailbreak Que realmente Vai ter uma P90 No jailbreak O youtube Realmente Não recomendou Pra ninguém Não notificou Não recomendou Não fez merda Nenhuma no youtube Tá cagando Pra mim Lógico Mas pessoal Infelizmente Né Nenhum youtuber Gravou aquilo Eu fui o único Que gravou Porque realmente Vai ter uma P90 E se você não viu É só ir nos vídeos Mais É os vídeos mais Cente É o último vídeo Que eu postei Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado E me segue no twitter Porque mano Eu te ajudei aqui Passando essa informação Então o que você pode fazer É me seguir no Roblox Dar follow aqui Dar follow no meu twitter E deixar o like no vídeo E se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Beleza Então é isso Vou ficando aqui Com mais um vídeo Valeu Falou E tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.